Jai Natal, nada nunca muda. Nada de empolgante acontece comigo, ou com você, ou com nenhum conhecido. E eu me sinto como se fosse um figurante na história de outra pessoa. Isso aí se chama ser um perdedor. Cala a boca, cara. A delegacia de Port Harbour está buscando no momento qualquer informação sobre o paradeiro da pessoa desconhecida. Ô, 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 quem é essa gata? Parece tailandesa. Mano, tá na cara que é coreana. Conheça seus asiáticos. Merda. O que ela tá fazendo aqui? Willis Wu. Sabe meu nome? Finge que tá anotando o pedido. Bem-vindo ao Golden Palace. Como eu posso te ajudar? Vaja naturalmente. Bem-vindo ao Golden Palace. Preciso da sua ajuda. Por que eu? Conhece Chinatown melhor que eu. Preciso de alguém de dentro. Entra. Tem alguma coisa acontecendo em Chinatown. Um padrão de incidentes que eu ainda não entendi. Esse aqui é o meu irmão. Esse caso tá arquivado tem 12 anos. Ele trabalhava com a gente. Aí, você vai solucionar isso? Nós vamos. Nós? Se nós trabalharmos juntos. E aí, como é que tá o lance com a investigadora? A gente tem um lance. É a relação mais sincera que existe. Isso! Ótima notícia! Você tá se envolvendo em coisas que não entende. Eu não sei o que tá rolando. Não tô querendo parecer maluco, nem nada. Ele tá dentro agora. Dentro do quê? Tem que ter uma possibilidade. Se a gente conseguir achar... E eu descubro o que aconteceu com o meu irmão. Eu não quero perder outro filho. Você quer ser parte disso? Por que não ser o herói? Caras como a gente não se tornam heróis. Então, por que você tá treinando tão pesado? Em China Town... O Kung Fu pode estourar em qualquer momento. Oi, eu posso fazer um pedido pra entrega? Por favor. Já fechamos. Quem são vocês? Você precisa ir, Willis. Polícia! Por que eu tô assim? Sem saber beber? Não, vestido pela metade. Ah, é. Eu não consegui tirar a sua camisa, aí eu tirei suas calças. Me deixou igual ao Pato Donald. Curtiu o quadríceps? Eu tô assim. Tchau, eu tô. Eu tô bem. Tchau, eu tô bem! E aí eu tô bem.